Olá minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo, quer dizer, eu vou gravar um vídeo para vocês. Já comecei aqui uma obra na minha sala. Vem o cara do gesso, porque o meu teto, ele era aquele chapiscado, sabe? Que tem pontinha, teto de ponta, sabe? Chapiscado. Então ele veio, passou o gesso liso, né? Olha lá, vou mostrar para vocês aqui, ó. E aí o gesso não fica branquinho, ele fica meio encardido, então tem que fazer o quê? Vou aproveitar que a sala está vazia, mais ou menos, né? Porque esse daqui é o cantinho que a gente deixa aqui para a gente jantar, almoçar aqui na sala, porque a minha sala é assim, é sala versus sala de jantar e sala de TV. Então hoje eu vou fazer um tour pela minha sala. Não, pelo amor de Deus. Tá bom, só que eu vou mostrar para vocês assim, depois que estiver pronto. Hoje eu vou pintar essa parede aqui, que ela está toda encardida. Essa parte eu já pintei, ó. Aqui ela está branquinha, já estou pintando aqui, ó, gente. Gente, essa era a minha sala antes de eu colocar a parede de gesso branca 3D, né? Ela era assim. Eu mesmo tinha projetado também desse jeito, né? A parede era cinza, eu tinha essa cama na sala junto com esse recaminhar, que era onde a gente sentava mesmo, né? Eu tinha imaginado que eu ia conseguir fazer um sofá bem bonito com essa cama, mas não ficou legal, né? Mas eu fiquei um bom tempo com esse projeto na minha sala, acho que cerca de quase um ano. Depois eu resolvi mudar, comprei o sofá e coloquei a parede de gesso e tô dando continuidade aí na reforma, como vocês estão vendo, gente. Então vocês acompanhem aí. Gente, tem um vídeo no canal eu colocando a minha parede de gesso 3D aqui no meu quarto, porque eu perdi a filmagem da sala, mas se vocês quiserem estar vendo, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá? É um vídeo super legal e divertido que eu fiz com a família. Eu já estou pintando, mas eu resolvi gravar o vlog, né? Pra mostrar pra vocês, aproveitar que eu tô fazendo uma reforma na sala e aí vocês pegam alguma dica também, né? Se vocês, é, tiver a fim de pegar, né? Assim, pra vocês se inspirarem em fazer alguma coisa, essa placa mesmo de gesso, ó. É, não é cara pra colocar. Se eu não me engano, foi 200 reais que eu paguei em toda essa parte. Eu moro num apartamento. Minha sala, eu não sei quantos elementos que tem. Ela é pequena, gente. Eu vou dar um 360 grau, ó. Parede, uma parede também aqui, a parede da porta e a parede da janela. Essa é a minha sala, ó. É uma sala de apartamento. Então, você tem que adaptar tudo, pouca coisa nos cantinhos pra gente poder ter espaço, porque é sofá e sala de jantar, né? Então, sala de jantar, sala de estar, sei lá. É mesa de cozinha, né? Que a gente põe aqui. Então, tem que adaptar tudo no seu devido lugar. Então, como eu tô fazendo reforma, vou fazer, vou mostrar minha sala pra vocês e vocês vão acompanhando, vendo antes e depois como é que fica, né? Porque eu tenho bastante projeto pra essa sala. Ela vai ficar, ó. Supimpa, vocês vão ver. Vão me acompanhando aí no blog, gente. Se inscreve no canal se vocês não for inscrito, tá? Ó, deixa um likezinho pra mim. Gente, o like é muito importante vocês deixarem pra mim. Por quê? Através desses likezinho, né? Que quando você abre o vídeo pra ver, já tem esse joinha, assim, já aperta, já clica em gostei, não custa nada, gente, assim, pra me ajudar na divulgação do canal, né? Porque quanto mais vocês clicarem em gostei, mais o YouTube reconhece que vocês estão gostando e, né? E mais ele pode tá colocando pra outras pessoas, tá olhando também, né? Eu vou pintar essa porta também. Já tô pegando essa tinta branca mesmo, latex, e jogando na porta, porque essa porta tá muito encardida ali, ó. Vou pintar tudo aqueles cantos. Aqui na minha cachola, aqui, tá pensando em fazer várias mudanças aqui na sala, né? Pra dar um aconcheguinho melhor pro nosso lar, né? Porque eu tenho esse sonho de ter a casa tudo, não sei, assim, do jeito que fica aqui na minha mente, assim, sabe? Tipo assim, eu fico imaginando a minha casa daquele jeito. Mas aí, quando eu começo a fazer, o projeto começa a mudar e ainda fica melhor ainda do que eu pensei. Então, bora lá pro vídeo. Tudo contra vozes que... Simprurso michael Srta aggressão azium DrП Dr 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 Você vê que você fala para me Minha paz é higher Então what's your desire? Minha mente é paradise Beautiful girl, can't you see? Todos me irritam você Não se preocupa, can't you see? Minha mente é maravilhosa Won't you call me when you get this? Quinconce me, would you beanda? Conhegy me, would you beanda? I want mo'隣, mo'隣, mo'隣 aimer, ah I want mo'隣, mo'隣, mo'隣 I want money 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 I want money 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 You're a man's life, you're a man's life You don't care about it, you're your health Quando você gênero, você pode ser um cara que não é assim Não daí a gente, nósرamos juntos Você tem me redimido, você sempre não obteve a um, I'm give a um Você tem me redimido, você sempre é um, I'm give a um Você tem um tipo de pessoas de como um cara, eu nunca me deixo em um cara de anjo. Eu sei que temos um cara de varo? Eu sempre me perdi tanto para você, você sempre... I'm give a um, I'm give a um, I'm give a um Oi gente, então, vou terminar o vídeo por aqui, mas segunda-feira, semana que vem, vai ter vídeo novo no canal, vai ter o próximo passo dessa reforma, dessa sala, às vezes vocês não percam como que vai ficar linda, linda, linda. E pra quem quiser ver todos os vídeos da reforma da sala, vou deixar aqui na descrição do vídeo, todos os links do vídeo, desde o começo até o fim. Um beijo!